Mesmo com o decreto que restringe o funcionamento do comércio em Goiânia, empresários do setor insistem em continuar trabalhando mesmo com a proibição. A nossa equipe de reportagem registrou alguns flagras dessa irregularidade. Vamos ver. Muitos segmentos do comércio que não poderiam funcionar devido ao decreto municipal estão insistindo em driblar a fiscalização e continuam atendendo a meia-porta, inclusive com aglomeração de funcionários, como é o caso dessa mecânica. Nossa equipe deu um giro em alguns bairros da capital para flagrar esses estabelecimentos. O que mais chamou atenção foi essa grande rede de venda de cosméticos, que mesmo indo contra a lei, estava atendendo normalmente. Mas quando perceberam, a equipe de TV dispensou os clientes e abaixou a porta. Difícil, né? A gente entende o lado do comerciante que precisa trabalhar, tem contas a pagar, tem funcionários, todo mundo tem. Ele está querendo trabalhar porque é uma pessoa, é um cidadão que paga seus impostos. Mas se a gente tem um decreto, porque a gente está tentando cuidar de algo maior que a saúde das pessoas, a gente tem que realmente fazer um esforço. Eu sei que a gente já está tirando de onde não tem. Eu mesmo, eu vi tanto essa semana, pessoas trabalhando com a porta do comércio aí, meio aberta ou fechada, e a gente escuta lá dentro as pessoas trabalhando, sabe? Gráfica funcionando, você passa, a porta está fechada, mas você está escutando todo mundo lá dentro. E fica numa situação pior ainda, porque as pessoas ficam num local fechado, às vezes com ar-condicionado, todo mundo amontoado lá, a questão da saúde fica pior ainda. Quem faz isso está enganando quem? Está tentando enganar, assim, os órgãos de fiscalização? E se for multado, vai perder um dinheiro que não ia conseguir ganhar na semana, às vezes com o comércio aberto. Vamos pensar se vale a pena, talvez segurar mais um pouquinho. A gente vai ter um decreto logo mais à tarde, vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Que a gente consiga ultrapassar esse momento difícil com o mínimo de sensatez, né? Que a gente consiga ultrapassar esse momento difícil com o mínimo de sensatez, né?